Meu bem, me dê a sua mão Ao entrarmos juntos na embarcação Para o outro lado do mar Além do que o olho vê Com o vento em nosso favor Não temos o que temer Tempestades certamente irão nos alcançar Longe no alto mar Sem uma estrela nos guiar Mas a calmaria virá Com águas tranquilas em mãos Na luz que dá nome amanhã Mais perto estaremos do lar Meu bem Não esqueça Caneta e papel Pra pôr em palavras O que iremos ver Na rota diante de nós Descrita por nossas mãos Que mapas não podem dizer Com traços, com pontos e vão Tempestades certamente irão nos alcançar 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 Tempestades certamente irão nos alcançar